Vamos lá, gente, para mais um conteúdo aqui no CayonCast e hoje o tema é bem bacana, tá? Hoje a gente vai falar sobre lutas, sobre artes marciais. Hoje o tema é, será que é possível definir o corpo e emagrecer praticando artes marciais? A gente vai abordar esse tema aqui, roda a vinheta que o papo tá bem interessante hoje. Bora! Bom, eu sempre gosto de trazer algum convidado, alguém aqui para conversar, né? O intuito aqui desse nosso CayonCast é realmente ficar um bate-papo bem descontraído. E hoje eu resolvi trazer aqui o Lenin e o Lenin, para quem não sabe, ele faz parte hoje aqui da minha equipe. E eu trouxe ele por um motivo simples, ele já praticou artes marciais, assim como eu pratiquei também, vou te falar um pouco sobre isso. Mas que prazer é ele aqui, porque ele vai saber um pouco, conversar comigo sobre esse tema e eu vou abordar com você todos esses aspectos. Vamos lá! Lenin, fala um pouco aí para o pessoal, se apresenta aí para o pessoal que a gente conhece. Isso aí, legal, tá no CayonCast aqui, né? Bacana. Então, eu trabalho na equipe do Caio, sou gestor de tráfego mineiro, sul-mineiro, né? E gente, gestor de tráfego não é traficante, tráfico, não é tráfico. Explica para o pessoal o que é um tráfego. Não é tráfico. Nas suas palavras, o que é um tráfego? É a distribuição do conteúdo, né? Que a gente faz, tanto de forma orgânica ou paga, dos conteúdos do Caio. Dicas de treino, enfim. E para quem não conhece, eu distribuo, faço a distribuição nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Para a galera que não conhece e para quem já conhece, a gente reforça aí as dicas, conteúdo em geral. Então, isso é mais ou menos o tráfego. Exatamente, pessoal. E só para aqui, de curiosidade, né? O Lênin está com a gente aí há mais ou menos dois meses que você está comigo. Acho que... Fazendo parte da equipe. Acho que já tem quatro meses já. Dois na ativa. Dois na ativa. Como tráfego, é. Mas já estou quatro meses aí. Quatro meses. E a gente, eu com o Lênin, a gente já é amigo de longas datas aí. E, poxa, eu sei que o Lênin, né? Vamos agora falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Eu sei que o Lênin já praticou, né? Qual luta que você já praticou? Eu nunca fui profissional nessa área de luta. Eu sempre fui praticante mesmo, né? Desde criança. Eu comecei Karatê. Eu pratiquei Karatê quando era pequeno. Eu ainda sou pequeno, mas eu era... Eu gostava, né? Do Karatê. Na época, eu jogava futebol e tal. Aí eu fazia Karatê. Sempre gostei de defesa pessoal e tal. Não era... Esse sempre foi o pequeno é foda, porque ele é do mesmo tamanho quase que eu. Isso é uma curiosidade. O pessoal sempre... Esses dias, a gente foi dar uma olhada, ver nas buscas, né? O que o pessoal anda procurando sobre mim, né? Eu achei que o pessoal ia procurar lá, né? Pô, como é que é o treino do Caio, né? Será que o treino do Caio é eficiente? Aí sabe o que o pessoal procura bastante? Qual é a altura do Caio? E como a gente tem uma altura parecida... Vamos tirar esse mito aqui. Qual que é a tua altura? Eu tenho 1,70. 1,70 você está roubando. De tênis, né? Depende da sola. De tênis, eu acho que eu vou para 1,72. Mas a minha altura, sem o tênis, descalço, com o pezão no chão, é 1,69. É, acho que é isso aí. Tipo isso. 1,69. Descalço, né? É. Mas vamos lá, então. Você praticou... Você praticou Karatê. Karatê. Karatê e o Maitai. Claro, de outros esportes. Eu sempre joguei bola, futebol, né? Mas de luta mesmo, eu pratiquei o Karatê quando eu era bem mais jovem e atualmente o Maitai. Fiz 3 anos de Maitai. Bacana, bacana. E eu, né? Para o pessoal que não sabe, eu lutei judô minha vida inteira, né? Quando eu tinha ali por volta de 7 anos de idade, a minha mãe me colocou numa escola lá em São Paulo. E essa escola, ela digamos que oferecia algumas modalidades, né? Dentre elas tinha futebol, tinha uma atividade recreacional, tinha o judô. E aí minha mãe me colocou no judô quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu treinei desde os meus 7 anos de idade. Cheguei a competir. Fiz algumas competições sul-mineiras e até brasileiras de judô, né? Porque depois eu mudei para Minas, enfim. Então é um esporte que me acompanhou a vida inteira. E há pouco, se eu não engano, foi mais ou menos 2020, eu graduei na faixa preta de judô. E, poxa, foi um esporte que fez parte da minha vida. E eu vou poder falar um pouco. Então é legal que a gente tem uma experiência aqui do Karatê, do Maitai, que o Leni praticou aí durante alguns anos. Tem experiência do judô. Além do judô, eu pratiquei um pouco de Jiu-Jitsu também. Porém, no Jiu-Jitsu eu nunca graduei. Eu só fiz os treinos. Inclusive, você graduou no Maitai, não? Não, eu não cheguei a graduar porque meu intuito era mais praticar mesmo, manter... Você não tinha o objetivo de competir, né? Não, não tinha esse objetivo, não. E no Karatê? No Karatê eu cheguei até a faixa marrom. Até a faixa marrom. A marrom no Karatê é antes da preta? Antes da preta, é. Bacana, bacana. Primeiro dano é marrom. Olha só, que interessante. Então, mais ou menos igual a mim, no Jiu-Jitsu eu cheguei a praticar para aperfeiçoar o judô, né? Porque o judô e o Jiu-Jitsu são modalidades bem similares. Então, no Jiu-Jitsu eu fiz para aperfeiçoar minha parte de solo, né? De chão, luta de chão. Mas nunca graduei. No judô, cheguei a graduar até a preta, né? No momento que eu gravo até esse podcast aqui, já tem aí mais ou menos, né? Desde que a gente entrou em pandemia, uns dois anos, né? Já vai fazer dois anos aí, basicamente. Que eu estou parado. Que eu realmente parei. Não estou treinando o judô. Mas é algo que eu quero voltar. Mas, enfim, pode falar. Cara, você chegou a dar aula, né? Eu lembro que você deu aula para o... Eu sou bem, eu lembro, os meninos lá... Boa, bem lembrado. Deu aula de judô. Bem lembrado, é. Inclusive, assim, eu me formei em educação física. Eu lembro que o primeiro emprego, né? Logo que eu me formei, estava saindo da faculdade. O primeiro emprego de carteira assinada, formal, que eu tive foi no Colégio Marista, de Varginha. Então, poxa, eu tive uma oportunidade de trabalhar com aulas de judô para criança, né? Eram crianças de 4 até 12 anos que eu trabalhava. E foi o meu primeiro emprego de carteira assinada que eu tive foi dentro do Colégio Marista, lá no sul de Minas, em Varginha, dando aula de judô para essas crianças. E aí, em paralelo, eu até comecei a dar algumas aulas particulares dentro da academia também de judô. Mas nunca foi o meu foco. Então, eu tive lá poucos alunos particulares na área do judô. Mas, enfim, bem lembrado. Estava até esquecendo dessa parte aí. Mas vamos entrar no tema, né, gente? Porque qual foi o papo que a gente teve? A gente recebe muita dúvida, né? Quando eu abro uma caixinha de perguntas, quando eu vejo comentários das pessoas nas redes sociais, muitas pessoas perguntam, pô, Caio, você acha que Muay Thai emagrece? Você acha que treinar Jiu-Jitsu emagrece? Ou até as pessoas perguntam assim, será que atrapalha os resultados para eu que quero ganhar massa muscular, treinar o Jiu-Jitsu e a musculação? Ou, atrapalha os resultados eu treinar o Muay Thai todos os dias? Eu deveria treinar menos ou mais? Como é que funciona, né? Eu posso treinar no mesmo dia? Eu acho que todas essas perguntas, né, a gente pode hoje resumir nessa conversa que a gente vai ter aqui. Então, assim, antes de mais nada, eu queria falar para você o seguinte, que existe uma diferença muito grande entre o hobby e o exercício para, digamos, um objetivo, né? Então, vamos dar um exemplo. O Leni treinou Muay Thai com um objetivo mais de hobby. Ele não tinha objetivo de competição nem nada. Eu treinei o Jiu-Jitsu e o Judo em uma época da minha vida até com um objetivo de competição, cheguei a competir, mas depois que eu saí dessa fase, né, depois dos meus 18 anos que eu já não queria mais competir, já era mais para uma questão de hobby, porque eu simplesmente gostava. Eu sou, digamos, um apaixonado por luta. Eu gosto de lutar. Então, assim, existe uma diferença entre hobby e um exercício, né, digamos, para um fim, para um objetivo específico. E o que eu vejo as pessoas misturando é poxa, Caio, eu quero perder a barriga ou eu quero definir o corpo, ganhar braço, ou eu quero emagrecer, né? Tem muitas mulheres, inclusive, que entram, né, no Muay Thai em algumas lutas e falam assim, eu quero emagrecer, preciso perder peso e me falaram que o Muay Thai transpira muito, queima muita caloria, então eu vou para o Muay Thai. Então, olha só, a pessoa está com o objetivo de perder peso, que é um objetivo, digamos, para a direita. Ela vai, tipo, para uma modalidade que é um objetivo da esquerda, que não tem correlação, não tem correlação entre emagrecimento e luta, né? Digamos que as modalidades esportivas, né, incluindo a luta, elas não são feitas para fazer você perder peso, elas não são montadas, planejadas para que você perca peso, perca barriga, ganhe massa muscular. Então, daí, né, já existe esse primeiro erro, né? É possível definir emagrecer praticando as artes marciais? Olha, talvez você até consiga algum tipo de resultado, afinal, fazer um exercício é melhor do que não fazer nenhum exercício. Porém, existem atividades que vão te dar resultados muito melhores, no sentido de emagrecimento, definição, e não só melhores, como mais rápidos. Ou seja, é a mesma coisa de você contratar, poxa, eu vou contratar um servente de pedreiro para subir uma casa para mim. Poxa, será que o servente de pedreiro por si só ele consegue subir uma casa? Até pode ser que ele tenha uma noção, consiga fazer uma coisa ou outra, de repente ele até suba essa casa. Agora, será que vai ter uma boa qualidade? Será que ele vai conseguir fazer isso rápido? agora, se você contrata uma equipe, alguns engenheiros, que a partir dali eles vão contratar pedreiros, vão contratar toda uma estrutura, eles vão planejar essa casa, eles conseguem fazer uma casa melhor e em menos tempo. Então, olha só, a gente trouxe uma relação que é mais ou menos parecida. O que você acha disso aí? Então, igual você falou, eu sempre fui muito, sempre fui amante de lutas também, sabe? E aí, só que o que eu imaginava? Eu falava, eu vou fazer o Muay Thai, sempre gostei, eu sempre passava em frente ali à academia de Muay Thai, sabe? E vi o pessoal treinando e eu vou contar um lance, cara, que é importante a gente jogar no esquema, no papo aqui. Eu sempre fiz, minha vida inteira eu fiz musculação, e aí chegou um ponto, cara, que eu estava treinando até pegando, malhava o quê? Quatro vezes por semana e tal. E aí, eu fiz uma mudança, cara, mudei de casa. E aí, malhando, treinando muito e nessa mudança, aquele, sabe aquele lance de faça você mesmo? Eu comecei a carregar muito peso nisso, naquilo e chegou um dia que eu cheguei a romper o bíceps. Ah, eu lembro disso aí, seu bíceps veio para lá em cima, né? Fui pegar um peso lá, rompi o bíceps. E o que aconteceu? Eu falei, caramba, agora eu vou ficar sem treinar. Eu sempre fui amante disso aí também, de treino, de academia e tudo. E aí, fiquei um tempo sem treinar, o médico, eu falo, fiz fisioterapia, e falou, você vai ter que ficar uns três meses sem treinar, musculação, né? Enfim, aí passou um, dois meses, aí eu voltei e tal, mas não com aquele mesmo pique, ânimo, sabe? Ficava meio coisa com, até um toque legal para... Com medo, né? Com medo. Inclusive, assim, você chegou a... A musculatura do... Para quem está no YouTube, está assistindo, né? No Instagram, Facebook, mas para quem está no áudio, para quem está ouvindo no Spotify, por exemplo, não vai conseguir ver. Mas quando você... O que aconteceu com o Lene, né? Basicamente, ele teve um rompimento que fez, digamos, toda a... Para falar de um jeito simples, toda a estrutura do bíceps dele, né? Veio para cima. Subiu, né? Subiu. Então você tem até uma... Uma diferença no braço, né? Grande aí. E aí eu ficava até meio... Meio sem graça aí, em uma academia, falava, pô, às vezes alguém me olhava. Eu ficava assim, né? Cismado. Não tinha isso, mas eu ficava assim, nossa, será que alguém está me olhando? Vendo meu... Aí o que aconteceu? Eu meio que dei uma desanimada, esfriada. E aí a gente passava sempre em frente à academia de Muay Thai, até lá tinha... Tinha Jiu-Jitsu, tinha Judô. E eu vi a galera fazendo Muay Thai, treinando lá. Aí eu sempre gostei de luta, né? Eu falei, ah, e já com aquela intenção assim, ah, eu não estou malhando, mas pelo menos vou manter a boa forma. Entendeu? Imagina, será que eu vou... Era uma maneira de você não ficar sem fazer nada, né? Exatamente. Eu tinha isso aí. E aí, cara, eu vi o pessoal sair, então a gente começou a fazer, eu saía de lá, a gente saía berretendo, cara. Saía de lá, falava, pindeira. Aí eu falava, olha, pelo resultado que estava tendo as aulas, e eu comecei a empolgar, fazia também, treinava quatro vezes a semana, falhava só um dia, e falava, vou manter a boa forma, e tal, enfim. Só que aí, cara, eu comecei a perceber que, por exemplo, você trabalha muito, né, com os socos, os jabs, jabs direto, cruzados, trabalhava muito o ombro, jogar o ombro, jogar, trabalhava muito... O punho, muito impacto, muita batida. E dava muita lesão, cara. Eu lembro que eu tive uma lesão no pulso aqui, por causa da luva, e por mais que você esteja usando a bandagem, não protege 100%. Então, assim, eu via que faltava alguma coisa, porque... Faltava um fortalecimento, um preparo muscular, né? Só que eu não imaginava que poderia intercalar, ser a falta da musculação, você usa muito esse movimento, né? Inclusive, é legal a gente trazer aqui para o pessoal o seguinte, né? Eu até coloquei aqui para eu abordar sobre esse tópico, que é muito importante. Quando a gente pega um treino de luta, né? Por exemplo, eu posso falar pelo judô, que eu treinei vários anos, dei aula, e você pode falar pelo Muay Thai, pelo Karate. Mas, basicamente, na minha visão, tá? Não quer dizer que está certo ou errado, mas na minha visão, existe um mau planejamento das aulas. Então, por exemplo, quando você pega para fazer um treinamento de judô, não são todos os professores que fazem isso, obviamente, mas na maioria das vezes, você percebe o quê? As pessoas acabam focando em fazer alguns movimentos aleatórios, inclusive até de força, e a aula que era para ser uma aula para se aprender a lutar, a técnica da luta, a lutar realmente, o que acontece? vira um funcionalzão, né? Poxa, ah, vamos aquecer aqui, aí faz polichinelo, e faz circuitos, faz circuitos, faz e agacha ali, faz flexão ali, e pula de cá, e pula de cá. No final das contas, fica aparecendo essas videoaulas que você vê aí no YouTube, essas videoaulas de blogueira, aquela pulação, aquele negócio todo. E, poxa, a parte da luta mesmo, ela vai lá para o final do treino, tipo 10 minutos de sinais, isso quando tem, né? Tem muitas aulas de ruta que nem tem. Tinha dias na semana que eram basicamente treinos assim, funcional, tal, fazia, acho que quase meia hora de abdominal, cara, ou no saco de pancada, mas até... Eu até gosto de brincar, o pessoal da luta tem mania de... Isso é uma cultura, né? No judô, a cultura tem uma cultura, né? O judô, obviamente, ele tem uma cultura muito forte, japonesa, né? E os técnicos japoneses geralmente tem uma questão de contagem, uma coisa meio exagerada, tipo assim, vamos lá, vamos fazer 10, 20 abdominais e tem lá 20 pessoas treinando, aí cada um conta 20, aí vai. Isso. Um conta 20, depois o outro conta 20, o outro conta 20. Aí, no final das contas, você fez lá 200 abdominais, mas assim, daquele jeito, um, rápido, rápido, sem técnica nenhuma, faz um negócio totalmente assim, parece que... Claro, para uma pessoa que não faz nada, como eu disse, poxa, pelo menos está fazendo alguma coisa. Mas imagina, para um cara que está buscando um resultado estético, aquilo ali jamais vai ser o que vai fazer o cara obter aquele resultado, né? Quando a gente fala num treinamento, qual que é a diferença, então, Caio, da musculação? Poxa, na musculação, você consegue direcionar aquele, aquela energia para onde você tem aquela dificuldade de ganhar. Poxa, Caio, quero ganhar massa muscular nos braços. Beleza, dá para você estruturar um treino para que você consiga esse tipo de objetivo, com a técnica certa, com os exercícios certos, sem que você tenha que perder tempo fazendo muitos exercícios aleatórios, né? Da mesma maneira, quero emagrecer, dá para montar uma estratégia para que você realmente potencialize a sua parte muscular e isso te possibilite emagrecer mais rápido e com mais qualidade também, melhore seu tomo muscular. glúteo, ah, quero ganhar glúteo, mesma coisa. Coisas que você não vai conseguir direcionar dentro de uma aula de luta, de artes marciais, né? É o que a gente estava falando, aí já vai, já pega a técnica, a parte técnica da musculação e a gente está falando da parte técnica da luta. Sim. E é uma coisa que, né, tem que andar alinhado ali, né? Totalmente, então, inclusive assim, vamos pegar agora, tipo, se a gente vai para o extremo, né? Profissionais, né? Se você pega um profissional de luta, um cara que luta MMA, um cara que compete, né? Vamos pegar um exemplo, o Anderson Silva, José Aldo, os caras que realmente competem aí no mundo das lutas. Esses caras fazem uma preparação muscular muito intensa para poder justamente evitar lesões. Então, poxa, os caras fazem um preparo muscular para que eles possam lutar e evitar lesão articular, porque lesão no rosto, no olho, vai dar uma porrada, né? Agora, a questão lesão articular, eles conseguem fazer um preparo para chegar lá. Agora, o treinamento de um atleta, aí é que tá, ele não tem por objetivo emagrecer o atleta ou hipertrofiar o atleta, definir o atleta, mas por envolver treino de força, isso acaba acontecendo como uma consequência. Inclusive, muitos atletas são definidos, né? Porque, poxa, Anderson Silva tinha lá um corpo razoavelmente legal, José Aldo, e os caras geralmente tem. Agora, na maioria das vezes, os amadores, né? Não tem, né? Você vê lá o barrigudinho dando soco lá no Muay Thai, o goidinho lá fazendo o judô e tal, enfim, tem muito isso, né? Eu sempre tive essa dúvida, Caio, por exemplo, independente de ser profissional ou não, lutador ou não, igual a gente tava falando que trabalha, o soco trabalha muito o ombro, trabalha o braço todo, chutar, tem muito chute, canela, joelho, força muito o joelho, tem algum treino específico pro lutador ou pra quem pratica ou você acha que... Tem, tem um treino específico. No sentido assim, o treino específico, ele existe pra alta performance, né? Em algo esportivo. Então, vamos supor, um cara que faz uma luta, que movimento que esse cara faz, né? Poxa, ele tem lá os movimentos, o cara do... Vamos pegar o MMA que é bem completo, né? Ele tem lá os movimentos do jab e tal, tem giro de tronco, o cara tem... Junta o jiu-jitsu também? Junta o jiu-jitsu, o cara tem que ter uma força muito grande nas pernas pra fazer a adução, que é pra segurar o adversário entre as pernas, inclusive o cara do jiu-jitsu também precisa muito disso. O cara precisa ter uma potência de chute muito forte, ele tem que trabalhar a velocidade do chute, uma potência... Força muito de joelho, tornozelo, né? Muito, ele tem que ter força e velocidade, ele tem que ter explosão. Então, assim, o trabalho que a gente poderia desenvolver pra um atleta, né, de luta, ele tem que ser direcionado específico pra aqueles movimentos que ele faz na luta. Diferente, por exemplo, de um tenista. Vamos pegar um tenista? O que o tenista usa? Ele usa o corpo inteiro também, usa braço, usa perna, porém, ele tem demandas diferentes. Trabalha bastante. Ele tem demandas diferentes. O jeito que ele bate na rata é diferente do jeito que o cara dançou. Então, o treinamento, ele tem que ser específico de acordo com a modalidade. Então, existe sim um treinamento pra diferentes modalidades. Agora, uma coisa que você tocou aí no assunto, que eu vou aproveitar pra falar, é que, tipo assim, Caio, existe, se você me perguntasse, Caio, existe algum treino específico pra proteger as articulações, né? Tem gente que fala assim, eu tenho que treinar pra fortalecer o joelho. E, gente, joelho é articulação, é parte óssea. O joelho não é músculo. Então, digamos, não dá pra você fortalecer o joelho, né? O joelho, ele é uma parte óssea e você consegue fortalecer o quê? A musculatura que, digamos, tá mais próxima do joelho. Pra, digamos, amortecer os impactos, né? Falando de uma maneira bem simples. Então, poxa, quando você pensa em fortalecimento de joelho, o que você tem que fortalecer? Você tem que fortalecer quadríceps, que é a parte, teoricamente, aí da frente da coxa. Tem que fortalecer o quê? Os isquiotibiais, que são a parte de trás da coxa, né? Posterior de coxa. Tem que fortalecer os glúteos, né? Glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo. Tem que fortalecer, de uma maneira geral, os músculos da perna. Então, quando a gente fala em prevenir lesão, a gente só tem que fortalecer. Não existe nada específico. Poxa, qualquer treino que envolva força, teoricamente, vai te fortalecer. Agora, quando a gente fala de treino para melhorar a performance, pô, eu sou jogador de futebol, eu quero melhorar a minha corrida, eu quero correr mais rápido, ou eu quero bater na bola com mais força, eu quero ganhar potência. Tem treino específico para isso. Então, isso acontece, tá? E da mesma forma, olha que legal a gente falar isso, porque, percebe como é diferente? O treino específico para você melhorar uma performance, seja na luta, como a gente está falando, ou que seja em qualquer outro esporte, é diferente de um treino voltado para estética, para emagrecimento, para definição. Então, por exemplo, no personal online, o programa que eu tenho, no personal online, a gente tem uma estrutura que ela é totalmente formada, otimizada, montada, planejada, nos mínimos detalhes, para que a pessoa consiga atingir um objetivo estético. Caio, quero ganhar braço, você vai ter um direcionamento lá. Caio, preciso ganhar glúteo e perder gordura localizada. Poxa, vamos trabalhar com a alimentação, porque gordura localizada não é só treino, é alimentação também, junto com um treino para potencializar esse resultado. Então, no personal online, ele é, o meu programa, ele é direcionado para estética. Aí tem gente que pergunta assim, Caio, eu quero correr uma maratona. O personal online vai servir para mim? Não vai, porque não é o foco do personal online. Apesar de que você, se você faz o personal online e fortalece, claro que te ajuda a fortalecer a musculatura, mas não é o foco fazer você correr uma maratona, não é o foco fazer você melhorar sua performance no futebol, sua performance na luta, apesar de isso acontecer minimamente, mas não é o foco. Entende? Então, assim, esse papo todo que a gente está trazendo é, qual é o seu foco? Porque se o seu foco for estético, não tem sentido você escolher uma modalidade que não tenha esse foco. Você quer falar um pouco sobre isso, sobre esse ponto, não? É, então... Ou me fazer alguma pergunta sobre esse ponto? Sim, não, eu acho importante isso aí, a questão do foco, a pessoa saber o que quer, né, fazendo, ou praticando algum tipo de modalidade, esporte, né? Nesse caso da luta, por exemplo, eu te falei, eu pensava em que eu iria manter a forma, boa forma e tal, mas... E aí entra um ponto. Exatamente. Vou te falar, esse manter, querendo ou não, ajuda um pouquinho, porque o que acontece? Caio, mas não queima muita caloria durante a luta? Aí entra um ponto seguinte, a luta, ela queima bastante caloria, né? Por quê? Claro que depende da luta, mas digamos que é uma luta intensa. Poxa, colocou você para fazer um sparring lá, chama sparring, né? Sparring, é. É a luta em por si só, né? A luta lá. A prática 2, tal. A prática 2 lá lutando. Poxa, envolve uma adrenalina absurda ali, né? E tal, você tem que se esquivar para não tomar porrada, você tem que socar para, né? Bater para apanhar. Ou às vezes até treinar, receber pancada, né? Treinar, treinar, isso, tem que treinar toda esquiva, todo fortalecimento para segurar a pancada. Exatamente. No judô também existe a luta por si só, que, poxa, o objetivo é jogar o adversário de costa no chão, né? E você tem que se prevenir para aquilo, para não cair. Cara, é intenso e gasta muita caloria. Faz você transpirar, igual você falou que saia suado, né? E tal. Engano. Poxa, faz queimar muita caloria. Então, teoricamente, contribui um pouco para que você consiga fazer um balanço energético negativo, né? Se você tiver com uma alimentação, com uma dieta equilibrada, né? Se você não tiver extrapolando muito, comendo muita besteira, uma dieta equilibrada e faz uma luta intensa, pode ser. Cara, ela vai até te ajudar a perder, às vezes, algum peso. Você vai conseguir emagrecer, perder um peso na balança, quem sabe até perder um pouco de gordura. Só que tem um detalhe, não tem o papel do fortalecimento. Então, qual que é a diferença de uma pessoa que simplesmente perde peso por queimar muita caloria e a pessoa que faz isso em conjunto com o treinamento de força? O cara que faz o treinamento de força, primeiro, no final das contas, ele vai acabar queimando mais caloria. Por quê? Se ele estimula a parte muscular, ele vai queimar a caloria no momento do treino, né? Então, digamos que você foi na academia, você faz uma academia lá, você vai queimar a caloria durante a academia, né? Se você comparar, uma luta de 15 minutos, direto, é intenso, né? E um treino de musculação de 15 minutos, qual queima mais caloria? Com certeza, a luta vai queimar mais no momento. Só que acontece, quando você para a luta, parou o gasto. Agora, na musculação, você parou a musculação, se você realmente exigir da sua parte muscular, digamos que o seu corpo vai fazer um trabalho absurdo para fazer uma reparação muscular, o que consequentemente vai gastar caloria, vai deixar o seu corpo com o metabolismo mais acelerado durante algumas horas. Então, esse efeito, no final das contas, ele pode chegar ao mesmo gasto calórico ou até a musculação pode gastar até mais caloria, no final das contas. Só que o ouro não está aí. Sabe onde está o ouro? O ouro está no seguinte, a pessoa que faz o processo de fortalecimento, além de conseguir emagrecer com isso, ou hipertrofiar, dependendo da dieta dela, ela consegue fazer o que todo mundo busca, que é o quê? É tonificar. Porque no final das contas, a pessoa não quer ver um número a menos na balança. No fundo, no fundo, você que está me vendo aí, deixe nos comentários. Pensa bem, você não quer olhar para a balança e falar assim, nossa, tem 5 quilos a menos. Você quer olhar para o espelho e ver que sumiu uma barriga, ver que o seu braço não está mais molenga, ver que a sua perna está torneadinha, está firme, ver que o seu glúteo está levantadinho, durinho. No final das contas, você quer um resultado estético, você quer ver o seu corpo mais bonito. E quando você foca em exercícios de força, você consegue isso. Agora, quando você foca só em queimar caloria, que muita gente entra por esse motivo, eu vou entrar para queimar caloria, vou fazer uma aula de zumba para queimar caloria. Você pode até emagrecer, porém, a qualidade do seu emagrecimento é muito pior. Se você comparar um corpo que emagreceu só com queima calórica e um corpo que emagreceu com queima calórica mais o treino de força, você vai perceber que o corpo que fez o treino de força é muito mais bonito visualmente. Faz sentido? Não faz? Totalmente. Deu para clarear esse ponto, né? Então, é importante, né, cara, independente do objetivo da pessoa, por mais que ela goste ou não da luta, é bom fazer ali a musculação, o treino, a parte ali, páreo ali para trabalhar essas partes do corpo melhor, ter melhor resultado. E aí é que está. Aí você mantém um hobby e aí é que está. A gente entra num outro ponto que você está falando, né, que pode surgir uma luta do pessoal. Mas aí, o Lenny falou isso aí, beleza, então quer dizer que eu tenho que fazer os dois? Aí é que está. Não, se o seu objetivo é estético, Caio, o meu objetivo, inclusive assim, ó, eu te desafio a responder uma pergunta. Quero que você responda sinceramente. Quando você pensa, se você faz uma luta ou pensa em entrar numa luta, você vai se fazer a pergunta, né, se faça a pergunta. Eu estou fazendo essa luta porque eu gosto da luta, eu gosto de lutar, eu gosto, eu gosto, eu gosto da modalidade, ou eu estou fazendo só porque eu quero o resultado estético que eu acho que ela vai me proporcionar. E aí, o que você vai chegar à conclusão? Se você chegar à conclusão que você está fazendo só pela estética, eu diria para você, não faça a luta, faça só a musculação que ela vai ser mais do que suficiente para trazer o resultado que você quer. Ah, não, Caio, é que eu gosto da luta, igual eu, Caio, como eu disse, faça preta de judô, vou voltar a lutar judô, e tal. Poxa, eu gosto, então, eu vou conciliar. E qual que seria o conciliamento, digamos, mais ideal? Poxa, treina a musculação quatro, cinco vezes por semana, e treina a luta de uma a três vezes por semana. é isso aí que eu ia te perguntar, qual que é o ideal ali para fazer os paralelos ali, ah, um dia treino, um dia luta, outro dia musculação, ou no mesmo dia pode fazer os dois, o que que? E se você conseguir fazer de forma espaçada, seria até melhor, porque digamos que um não prejudicaria o outro, porque pensa, se você faz uma musculação intensa pra caramba, pesada, e depois vai lutar, você vai, digamos, perder o desempenho na luta, você vai ficar, nossa, você vai estar esgotado antes mesmo de começar a lutar. E se você faz o contrário, luta, para depois ir fazer a musculação, a tua energia para ir fazer a musculação também não vai ser a mesma. Então, o ideal seria fazer em dias separados. Agora, ah não, Caio, eu preciso fazer no mesmo dia, que eu só tenho dois dias a semana e tal, tudo bem, mas saiba que se você faz separado, você consegue dar uma energia diferente. E aí, qual que seria a divisão adequada? Como eu disse, na minha opinião, poxa, de quatro a seis vezes a musculação, diria assim, de três a seis vezes a musculação, e de uma a três vezes o treino específico, a luta, no caso. Mas, lembrando, a base tem que ser sempre a musculação. Se o seu objetivo é estético, dos sete dias que você tem na semana, a maior parte desses dias tem que ser voltada para a musculação. A luta, como é um hobby, você vai incluir ali, como eu disse, de uma a três vezes, e aí fica uma divisão legal, que nenhum atrapalha o outro. Ah, Caio, eu não posso treinar todo dia os dois. Cara, é muita, é muita, digamos que, nenhum corpo, nenhuma articulação foi preparada para tanto estímulo assim. Se você faz tudo, todo dia e tal, aquele negócio pegado, não demora muito para surgir uma lesão, uma inflamação, ou até mesmo para você encher o saco. Você acaba enchendo o saco, você fala, puxa, eu não aguento mais, eu estou esgotado. Você chega no famoso overtraining, você chega, é como se fosse, digamos, a depressão do treinamento. Você chega num ponto, você fala, cara, eu não aguento mais treinar. E isso acontece, acontece com muitos atletas, inclusive. Inclusive, é um desafio dos fisiologistas, dos preparadores físicos de atletas, o desafio maior que eles têm é dar muito treino para o cara, porque o cara precisa melhorar, mas sem deixar o cara atingir o overtraining, não deixar o cara também espanar. Se passar do ponto, o cara quebra. Eu até percebi, cara, no começo, e eu empolguei muito, eu sou muito de empolgar muito, e eu vi que eu estava fazendo, cara, segunda, terça, falhava só quarta, e quinta, sexta, ia treinar, e treinar. E aí começou a aparecer as lesões, e sabe, aí eu falava, eu acho que eu estou passando o limite, e é o erro, é o erro, né? E outra coisa, cara, por exemplo, para criança, igual eu falei que eu comecei fazendo karatê, a gente sabe que, como a manja da luta, a gente sabe que tem o lance de disciplina, tem, é para a mente, é bom, mas o que você acha, o que você sugere para os pais aí que querem colocar o filho aí para praticar um esporte? É legal já, já incluir com a musculação ou na luta aí? Boa pergunta, boa pergunta. Olha, eu tenho uma resposta para isso, que ela é bem assim, ela é bem direta sobre isso. O que acontece? Você que é papai, mamãe, poxa, quero colocar meu filho, ou para você até que, de repente, vai, tem algum adolescente ouvindo aí, muito novinho, ouvindo e já se interessando por esses assuntos. É, não só criança, é, uma idade, uma idade, o que acontece? A criança, até os 12 anos de idade, ela está numa fase de desenvolvimento motor. digamos que ela está se descobrindo. Então, até os 12 anos de idade, a criança, ela está desenvolvendo todas as capacidades de coordenação, de força, e até os 12 anos, é a idade onde ela vai já conseguir verificar aonde ela tem mais aptidão. Então, assim, geralmente, né, dos 4, 5, 6 anos, até os 12, é a fase onde eu diria para você, papai, mamãe, deixar o seu filho experimentar tudo que ele quiser. Você tem que deixar, quanto mais você fazer ele vivenciar esportes diferentes, melhor. Então, inclusive, é o que aconteceu comigo, cara, eu quando era criança, minha mãe me colocava em 500 coisas. Eu fazia judô, aí um dia eu ia para o futebol, aí ela comprava a bicicleta e punha para andar, skate, eu aprendi a andar de skate, de patins, eu aprendi a nadar, eu aprendi a fazer um monte de coisa. É por isso que hoje em dia, assim, eu quase que sei fazer um pouquinho de tudo, eu sei jogar tênis, eu sei lutar, eu não sou profissional em nada, mas eu tenho uma certa aptidão um pouquinho para tudo. Mas, porque eu vivenciei isso na infância, isso é muito importante para a criança, você vivenciar várias modalidades até os 12. Só que aí o que acontece, quando chega nos 12, a própria criança, geralmente, ela já vai se mostrar, ela vai mostrar o interesse maior para uma coisa ou para outra, ela vai falar, pô, eu tenho mais habilidade no futebol, eu não gosto de luta, ou, eu gosto de luta, eu não gosto de jogar futebol, sou um perna de pau. E aí, papai e mamãe, deixa essa criança investir nesse esporte que ela gosta, e a partir dos 12, se, e somente se, ela mostrar interesse em musculação, coloca. o erro comum que eu vejo de muitos pais, às vezes, também é falar o seguinte, ah não, meu filho está engordando, meu filho está engordando, e está engordando, está precisando fazer alguma coisa, vou entrar na academia, e vou matricular na academia também. Poxa, às vezes a criança não quer ir para a academia, e se você ficar forçando a barra, ele vai tomar uma birra de academia, que não vai querer nunca mais pisar na academia. Então assim, 12 anos, até os 12 anos, deixa vivenciar, a criança vai até gostar de vivenciar. Ah não, eu quero sair do futebol e ir para a natação. Tira teu filho e põe, não fica prendendo ele não. Ah, eu não gosto mais de balé, quero fazer agora voleibol. Tira e põe, até os 12. Chegou nos 12, ele vai direcionar. Isso aí vai meio que acontecer de forma automática. E aí, põe ele, põe ele para treinar, se ele mostrar interesse. Se ele mostrar interesse. Até porque hoje em dia, acho que os pais até torcem por isso, né cara? Para a criança, para o filho, se interessar por algum tipo de esporte, né? Porque hoje em dia, está lá no celular, no joguinho, no videogame. Eu acho que é a vontade de todos os pais aí, da pessoa, do se interessar. E aí, papai e mamãe que estão ouvindo aí também, até fico puxando de orelha aqui para vocês. Porque se a sua criança, se o seu filho hoje está obeso, você me desculpa, mas um erro aí pode estar em você lidar com esse filho. Poxa, então como é que está? Você está deixando liberada a alimentação dele? Como é que atua a alimentação? Agora, se você papai e mamãe está obeso e você passa os seus hábitos alimentares para a criança, a consequência é que ela fique obesa. Não vai ser depois uma sequência de treino que você vai querer empurrar a água abaixo para ela conseguir emagrecer. Então, começa na parte alimentar e também na parte comportamental. O moleque está lá, jogado, jogando videogame à torta direita. Poxa, vamos colocar horário aí. Coloca horário para essa criança. Vamos duas horinhas por dia? no videogame? E só? Ou três horinhas que seja? Se ele... Beleza. Final de semana pode ficar mais à vontade? Beleza. Agora, tem que ter essa organização. Eu, inclusive, eu fico... Fugiu até um pouco do tema nesse ponto específico agora, mas uma coisa que eu fico... Me dá dor no coração de ver. quando está com a criança pequenininha, a criança, ela não sabe, ela nunca sente os sabores ainda. E tem pai e mãe que coloca, poxa, dentro da mamadeira da criança uma Coca-Cola. Ah, não, vamos lá, ele gosta. Gosta do cacete, ele nunca experimentou aquilo, gente. Como é que ele gosta? Você está induzindo a criança a ficar viciada em açúcar. Agora, ela ficou mais velha, foi na festinha do colégio, a amiguinha está tomando Coca-Cola, a amiguinha está comendo chocolate. Vai ser aquela criança careta que não come as coisas? Não, deixa comer, se ela tem vontade, deixa. Agora, não faça isso quando o teu filho você ainda pode controlar. Se você pode controlar a alimentação do seu filho, você não vai ficar empurrando porcaria para ele, senão você está deixando, digamos, você está fazendo com que ele se torne um adulto obeso. Essa é a verdade. Por isso que eu acho legal a luta, que a luta, a socialização da criança, o grupo ali, é bem bacana. Sim, tem toda essa questão de saber perder. Exatamente. Tem a disciplina. Quantas vezes que eu não fui para campeonato quando eu era moleque, aí você ganha, você fica lá, você se sente e tal. Foca muito nisso aí, nessa parte de disciplina. Foca muito. E quando você perde, cara? Dá vontade de chorar. Inclusive, quando eu era criança, eu já chorei quando eu perdi um aluno. Mas só que você aprende a perder, você leva uns tapas na cara que você aprende a respeitar. Poxa, tem um professor aqui, ele é autoridade, eu tenho que respeitar. Então, se eu estou aqui, isso aqui exige respeito, você aprende a ter disciplina. Então, tem, claro, vários outros benefícios que não estéticos envolvidos nesse universo de luta que eu, inclusive, sou fã. Eu sou fã de verdade. Mas o intuito nosso aqui era trazer, poxa, você que quer emagrecer, espero que tenha ficado claro para você que talvez não seja o caminho melhor e mais rápido. Mas caso você goste, dá para aliar, dá para conciliar. Poxa, tem alguma coisa para finalizar aí, para falar? Então, tranquilo, cara. Eu tenho muito claro, principalmente depois da nossa conversa, mas hoje em dia eu tenho muito claro. que para praticar uma luta, alguma coisa assim, é bom sempre conciliar ali com a musculação e tal, faz bem para o corpo. A musculação é o carro-chefe, ela é a mãe. A musculação é a mãe de toda modalidade. Não importa o que você faça, fortalecer é fundamental. Bom, e a gente vai trazer depois mais temas aí. Comenta aqui, se você está no YouTube, no Facebook, no Instagram, comenta aí quais temas você gostaria que eu trouxesse aqui para o Cayoncast, que é um bate-papo, a gente vai trazer também alguns profissionais de áreas diferentes, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, para debater sobre temas diferentes, mas tudo voltado para aqui, para treinamento, para tirar dúvidas para você que quer treinar com objetivos estéticos. Então, poxa, traz um tema aí para que eu possa abordar aqui para você e eu espero que tenha clareado para você sobre esse tema de lutas e que você tenha gostado. E se você está me ouvindo até aqui, não deixe de me acompanhar também nas outras redes. Entra lá no YouTube, me segue por lá, no Instagram, entra no meu canal do Telegram, que é onde eu passo várias dicas e fica o convite. Eu não sei em que determinado momento você está ouvindo e assistindo isso aqui, mas no próximo dia 12 de julho, a gente vai fazer um movimento, que é o movimento Saia do Labirinto. E justamente por quê? Porque a gente percebe que as pessoas estão num verdadeiro labirinto de informações, né? Um labirinto que não sabe para onde vai. Eu quero emagrecer, mas eu não sei para onde eu começo. Então, a gente vai fazer um movimento que chama Saia do Labirinto, que é uma semana inteira onde eu vou te dar um conteúdo que é focado. Ele é totalmente exclusivo para você que quer resultados estéticos. Perder barriga, ganhar glúteo, perder gordura localizada, enfim, se esse é o seu objetivo, participa. O link está aqui na descrição. ou então no meu site treinocaion.com.br. Fechado? Esse foi o episódio de hoje. Abraço e até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.